O Ministério da Saúde reconhece pacientes sociais em Mourouk também em Mourouk Laiha. Porto-voz do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus Lopes reconhece pacientes de Balouk e Hospital Nacional Guido Valadares, se a gente tem que se aprofesional de Saúde, que sejam em Mourouk e farmácia privada de Saúde, também em Mourouk em Mourouk em Mourouk em Mourouk em Mourouk em Hospital Nacional. Mourouk em 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 Mourou A gente tem que fazer isso, mas é um esforço que a gente faz isso. Esforço que a gente faz isso, que a parte de ANGV, o DNF e o INFM, a coordenação de mal, pode responder para o stock-out. Esforço críticas que a gente absorve e a avaliação, e depois a gente buscar a solução. Há uma preocupação, Diretor Executivo INF-PM, Presidio Simão Dias, informa, que a companhia Salimago promete que a gente tem um item 105, que a gente tem um número 5 de março, que a gente responde para o que a gente tem um número de facilidades de saúde. Semana que nós temos contato com a companhia. Nós estamos prontos, e nós estamos prontos. Nós estamos prontos com a companhia, que o contrato é dia 27 de março. Nessa semana, nós confirmamos a companhia. Nós estamos prontos com a sanção. Nós estamos prontos com a confirmação. Mas, no começo de 15 de março, nós estamos prontos com mais ou menos 500 e tal. Nós estamos prontos com mais ou menos 500 e tal. Nós estamos prontos com mais ou menos 500 e tal. E o Hospital Nacional Guido Valadares, Maka Stockout. Celina Lopes, Dilma Sugeti, Giamen.